Bandidos armados ameaçaram durante o roubo funcionários de uma loja de celulares no centro de Vazia Grande. A polícia agiu rápido e conseguiu prender os criminosos. José Porto tem detalhes. Aqui, Porto. Os policiais da Força Tássica prenderam os bandidos envolvidos em um roubo em uma loja de uma operadora de celular aqui em Vazia Grande. Aliás, é um tipo de comércio de estabelecimento muito visado pelos bandidos e por várias vezes essa empresa vem sofrendo a ação dos bandidos. A polícia já começa a conversar, a analisar com os gestores da empresa porque parece que há muitas informações quanto ao que acontece na empresa. Existem datas, dias, mas parece que hoje, nessa segunda-feira, a ação maior dos criminosos era para levar a arma do vigilante. Só que eles acabaram pegando um simulacro de pistola. O roubo aconteceu na loja que fica na frente do Miller, aqui em Vazia Grande, no centro da cidade, bastante movimentada. Os funcionários foram rendidos com uma arma apontada para eles e um dos criminosos bastante agitado. Depois, eles foragiram levando celulares, dinheiro e o que seria a arma do vigilante? Um simulacro de pistola, mas eles estavam usando uma arma verdadeira. Esse revólver é calibre 38 e foram presos na região do bairro Costa Verde. O Eduardo Gomes da Silva tem 19 anos, o outro tem 18, é o Matheus Gabriel Queiroz Marciano. Eles foram reconhecidos pelas vítimas aqui na Delegacia Central de Vazia Grande. Com as imagens do Roberto Garcia e o apoio técnico do João Campos, José Porto para o Cadeia Neles. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.